O pré-candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin, foi um dos convidados do casamento do ex-presidente Lula. O pedista se casou nesta quarta-feira em São Paulo com Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, uma socióloga 21 anos mais jovem que pode se tornar primeira-dama do Brasil se Lula vencer as eleições de outubro. É o terceiro casamento de Lula, viúvo duas vezes. Janja é militante de longa data do Partido dos Trabalhadores. Os noivos pediram discreção máxima aos cerca de 200 convidados previstos na cerimônia. A futura esposa de Lula, filiada ao PT desde 1983, estudou sociologia na Universidade Federal do Paraná e trabalhou durante quase 20 anos na Itaipu Binacional, em Curitiba. Embora a imprensa afirme que os dois se conhecem há décadas, a assessoria de Lula garante que eles iniciaram seu relacionamento no final de 2017. Mas o romance se manteve em segredo até maio de 2019, quando Lula já estava preso havia mais de um ano na sede da Polícia Federal de Curitiba, após ser condenado por corrupção no âmbito da Lava Jato. Janja participou ativamente do acampamento que militantes do PT montaram em frente à prisão, exigindo a liberdade do ex-presidente, e foi buscá-lo em sua saída em novembro de 2019. Desde que Lula teve suas condenações anuladas e ficou habilitado para disputar as eleições, ela o tem acompanhado em várias de suas aparições públicas, incluindo o lançamento de sua pré-candidatura este mês em São Paulo.